Bom, pessoal, é isso aí, né? Confessando aí os erros e falando umas neiras que eu vou falar pra vocês. Ai, é muita asneira achar que o crime organizado vai tomar a Amazônia, né? A pessoa tem que ter usado alguma coisa. Será que ele usou... Igual aquele cara que vai lá no interior. Será que ele usou... Seu filho tá usando H2O, Twitter... Aí eu penso, não, meu filho nunca usou isso, não. Será que ele usou alguma coisa? Bebeu alguma coisa? Porque não tem lógica um papo desse, né? Isso é desvio de foco. Você tá desviando o foco de uma coisa pra outra que não tem nada a ver. A desculpinha de doar a Amazônia pra outros países é que se eu não doar, O crime organizado vai acabar pegando... Ah, gente. Papo furado aí não cola, né? Não cola mesmo. E parlamentares evangélicos se pronunciam sobre fim da isenção para igrejas. Vamos ser sinceros, gente. 30%, 30%, 40% da igreja fizeram o L, né? Infelizmente. Muita gente fez o L ali dentro. E agora... Tá aí, né? O cara tem imposto de tudo quanto é jeito. Porque eles têm que fazer um rumbo grande. Como diz o ministro, né? Ah, atrás lá. Ele falou que o PT tinha dinheiro pra ganhar a eleição até 2035. Ministro Gilmar Mendes. Palavras dele, né? Abre aspas aí pro ministro Gilmar Mendes. Ele falou que os caras... Passou tanto a mão que tinha muita grana. Então, parece que... Tá se repetindo a mesma coisa, né? Tem que... Pra poder estar sempre voltando. Vem alguém, recupera. Aí eles vêm, faz o buraco. Vem alguém, recupera. Eles vêm, faz o buraco. Até... Até o fim, né? Vai fazer isso até o final.